Copa do Mundo de Mountain Bike, Short Track Leger, dia tá intenso hoje, sétima etapa do Tour de France, Short Track masculino, acabou de terminar nesse momento com o segundo lugar espetacular do Avancini, deixou a torcida inteira feliz, eu feliz, daí na hora da entrevista ele não ficou satisfeito com o resultado não, o que é muito bacana, mas antes falar do feminino, até a quinta volta, todas as atletas, os principais nomes estavam lá, juntas, até o momento que a Kate Kourtney, ela resolveu fazer uma aceleração que ninguém conseguiu responder, aí a partir desse momento ela abriu uma boa diferença em relação às outras, isso foi na quinta volta, diferença garantindo a vitória no Short Track, eu acho que isso foi um alívio para ela após a última etapa do Cross Country, onde ela perdeu tempo, ficou na oitava colocação, querendo ou não, mesmo diferentes atletas usando o Short Track de diferentes maneiras, ter um bom resultado é sempre algo que prepara o espírito para o Cross Country no domingo. A Pauline Ferrand-Pervo, ela tem encontrado o ritmo novamente, bacana ver a sinceridade dela falando, super feliz que ela já quase tinha esquecido o sabor do pódio, afinal de contas ela é uma atleta super vitoriosa. A surpresa foi o terceiro lugar da Brandao, ou Brando, que ultrapassou a Yolanda Neff na linha de chegada, quase que um photo finish, então a Yolanda Neff termina na quarta colocação, e com certeza isso é apenas uma amostra, não grátis, porque elas sofreram para isso, do que será o Cross Country no domingo. Masculino, incrível, incrível. O Avancini, ele está em outro planeta. Essa forma física dele, a disposição, a serenidade, a estratégia, ele fez o que ele sempre tem feito no Short Track, que é sair na frente, forçar o ritmo. Só que dessa vez deu a impressão que além de forçar o ritmo, pelo menos dois ou três momentos ele permitiu com que algum ciclista passasse, ou ele controlou o ataque de algum ciclista, para que ele tivesse uma visão mais periférica do que está acontecendo em volta dele. Isso foi muito bacana. Ele respondeu a ataques de todo mundo, inclusive do Sir Nino Schurter, mas nenhum desses ataques conseguiu fazer o Avancini ir para trás. Ele sempre esteve na cabeça do pelotão. Na última volta, o Schurman fez um ataque muito forte, e na entrevista o Avancini disse que esse ataque, ele respondeu a esse ataque de forma muito positiva, e isso foi bom que lançou ele mais para frente. O Schurman foi para trás, ele não teve a mesma perna para responder ao ataque, se manter como o Avancini teve. O Avancini estando na frente com o Van der Poel na roda dele, e o Nino Schurter em terceiro. No finalzinho, ali numa parte de asfalto, onde tinha as grades dos dois lados, o Van der Poel ultrapassou o Avancini. Parece que foi uma ultrapassagem tão natural, tão sem esforço, que pegou o Avancini de surpresa. E daí, para tirar a diferença no sprint final do Van der Poel, com certeza não é algo fácil. Acabou o Van der Poel na primeira colocação, o Avancini na segunda colocação, o Nino Schurter perdeu a terceira colocação para o Korotsky, e daí ele foi para a quarta colocação, o Nino Schurter, e o Schurman, que é o cara que tinha feito o ataque, terminou na quinta colocação. Na hora da entrevista, aquela cara fechada de sempre do Van der Poel. Talvez uma vantagem que esses caras tenham, esses caras que têm muitas vitórias, fazendo um paralelo com o Tour de France, que está acontecendo, do Peter Saga, que é um cara super vitorioso, eles estavam entrevistando o Michael Matthews, e daí eles criaram uma conversa ali, que é, quando o cara tem tantas vitórias, ele continua comprometido com o sabor da vitória, mas ele fica mais relaxado, porque ele sabe que se ele não ganhar essa, ele vai ganhar a próxima. Então, é o que parece com o Mathieu Van der Poel. Ele é um cara tão vitorioso, que quando você assiste o Short Track, se nós prestarmos atenção na expressão corporal dele, ele parece que está sempre relaxado, e talvez isso ajude muito. Na hora da entrevista do Avancini, daí a hora que ele falou, eu não estou satisfeito, eu tomei um susto, mas daí quando ele explicou, ele falou que estava se sentindo super bem, que ele estava melhor que o Van der Poel, assistindo, parece que sim, mas eu acho que eles lá na trilha, eles sabem muito melhor do que nós. E ele falou que foi um silly mistake, foi um erro bobo ter deixado o Van der Poel passar, só que a partir do momento que ele passou, era muito difícil tentar recuperar a posição. Isso quer dizer que o senhor Henrique Avancini, ele está muito forte. Se ele conseguir concretizar isso com uma estratégia de esforço mais distribuída pelo longo da etapa de domingo do Cross Country, está mais perto do que nunca essa vitória. Mas ao mesmo tempo que existe essa excitação de que está mais perto do que nunca, nós temos que lembrar do ponto de vista frio, que ao mesmo tempo que um atleta vai ganhando espaço, outros atletas se preocupam em não perder espaço. Após o momento de empolgação, é sempre o momento de desligar a emoção, ligar a racionalidade e pensar. Falar assim, ok, quem são os caras? Qual que é a melhor estratégia? O que a gente tem que fazer com a estratégia, com o conhecimento, com o preparo, com o terreno, com a temperatura e assim vai. Acho que é isso. De qualquer forma, domingo estamos torcendo. É isso. Tchau.